Está bem? Está bem, está bem. 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 Obrigado. É a o que eu tenho. Eu tenho que ir para o quarto. É, eu tenho que ir para o quarto. A direção é mais alto. O primeiro. É um lugar onde eu estou apoiado. E o outro lado. É um lugar onde eu estou. Eu acho que eles estão chegando a um lugar onde eu estou. Porque eles estão chegando.